Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Hoje vamos falar sobre o Ayurveda e a vida dos artistas, certo? Bom, o Ayurveda acredita que para a gente ter uma boa saúde, fundamentalmente a gente precisa ter rotina, certo? Horários estáveis, acordar cedo, ter uma boa frequência do que se chama hora do almoço, acordar tipo umas 4, 5 ou 6 da manhã e dormir umas 8, 9 ou 10 da noite. Dentro do Ayurveda assim mais chita, ok? Então desde o início, o Ayurveda mais assim primordial, mais primitivo ou mais ancestral, ele era basicamente a gente aprender a seguir o nosso biorritmo. Saber quando acordar com qualidade, saber quando dormir com qualidade, saber quando comer com qualidade, saber quando evacuar com qualidade, saber fazer com que o nosso corpo gastasse energia e se reenergizasse de uma maneira saudável. Então só como curiosidade, vamos supor que uma pessoa no Rio de Janeiro, 2015, consegue eventualmente ir dormir umas 8 da noite e acordar às 4 da manhã. E aí fazer práticas de yoga que ajudam o corpo a ter saúde e longevidade. Evacua ali por volta de umas 5 da manhã, medita mais ou menos uma meia hora, uma hora. Tenha uma alimentação saudável no início do dia com coisas mais tipo batatas, inhames, batata doce, etc. Aí lá por volta de 10 da manhã, a Ana já fez algumas outras atividades pessoais, come um pouco mais, alguma coisa, uma fruta, etc. Por volta de meio dia, uma hora, ele faz um pouco de inspiração alternada, faz alguma coisa que deixa a mente dele mais suave. Descansa 5 minutos, vai almoçar, tem a principal refeição do dia. Ao longo da tarde faz atividades com o corpo, transita pelos lugares, tem um momento assim mais ao ar livre. Por volta de 5, 6 da tarde, com uma refeição mais doce. E 7, 8 da noite já tomou banho, ali por volta dos 4 da tarde também fez uma oleação. 8 da noite dormiu e tá, quem é que vive essa vida? Com certeza não, os artistas. Agora vamos fazer uma outra recapitulação. A pessoa acorda às 3 da tarde, porque ela foi dormir às 6. Porque ela tava gravando e porque tava com uma festa da galera e porque o mundo social, os artistas, as reuniões de trabalho, muitas vezes, são às 3 da manhã nas festas. Isso sem contar que com uma grande liberalidade há alguns componentes. Sexo, drogas e rock'n'roll. Ok? Porque isso, em um certo sentido, libera o fluxo artístico, sim. O problema é que as custas da saúde dos artistas. Certo? Deixo bem claro, essa combinação sexo, drogas e rock'n'roll, ela é potentíssima em fazer com que durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos da tua vida, você esteja num nível de descarga, de adrenalina, de zonho, que faz com que você trabalhe loucamente, você tenha uma vida artística punjante, até que você morre de infarto ali na frente, ou de uma overdose. Dá de Pulp Fiction. Bom, vamos ao outro extremo, ok? Não estamos, normalmente, via de regra, nem um, nem outro. Nesse outro extremo, a pessoa acorda às 3 da manhã, ela já não evacua há alguns dias, porque ela não se lembra disso, ela acorda e está com uma baita dor de cabeça, ela acende um cigarro para dar uma aliviada. E aí, ela vai na geladeira e pega uma Coca-Cola, porque alguma coisa ali para ajudar a digerir de ontem, né? Coca-Cola cura ressaca, não tem essa história? E aí você vai, mais ou menos umas 5 da tarde, está na hora de você meio que parar com aquela preguiça, sair de casa, porque é às 6 que começa o seu dia de trabalho. E aí você, de repente, comeu uma pizza, um sanduíche, numa lanchonete rápida, e foi lá, porque de 6 até as outras 6, você vai estar ensaiando e trabalhando, indo para a festa e conhecendo a galera e não sei o que e tal. E o ciclo do Sexo, Drogas e Rock'n'Roll está voltando. E por volta das 7 da manhã, é provável que, se você ainda esteja vivo, você volta para a cama para fazer mais um ciclo desse, que é exatamente a antítese do que a gente falou antes, certo? Veja bem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas, no geral, a vida dos artistas saudáveis, são pessoas que dificilmente vão acordar cedo todo dia na vida, porque normalmente trabalham até tarde. Dificilmente não vão estar expostos a muitos ambientes frios, escuros e com ar-condicionado, ressecando. Dificilmente não vão estar sujeitos a muitas situações de desgaste, tanto da voz quanto do corpo, de maneira instável. Tem um super pico de trabalho uma hora, depois fica no resguardo durante alguns meses, certo? Então, tudo isso, não é eu vida, agrava vata. O que significa? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão nervosa, intestino que não funciona, baixa imunidade, dores por tudo quanto é canto, cabelo caindo, pele envelhecendo, ok? E isso, o que a nossa vida de artista global faz? Consome a pessoa nos seus 20, 30 anos e depois cospe, porque sempre tem outros querendo entrar ali. Então, não tem problema para a indústria. Mas, para os artistas, é uma vida bastante cruel, porque você rala de uma maneira absurda, dificilmente você tem um reconhecimento, no meio do caminho você está super estressado, e no final das contas, a vida de artista é dura. Porque a gente vive numa institucionalidade onde todas as fatores estão ali para te sugar, certo? Veja bem, não é só dos artistas, dos esportistas de alta performance também é, dos médicos também é, todas essas profissões que vivem sobre um alto grau de tensão psíquica. Os artistas buscam relativamente mais a fama, um aspecto mais visual, em um certo sentido. Os médicos buscam mais a fama em termos de responsabilidade, que nem seriam os juízes. Os nadadores teriam meio que do caminho. Mas a ideia é que a nossa sociedade suga a vitalidade das pessoas e cospe fora, porque aquilo dali é um material fácil, como no Matrix, aqueles robôzinhos pegam, puxam aquele ovozinho, metabolizam a energia daquela pessoa, e o sistema todo vai continuando, às custas de várias pessoas que ficam vivendo os sonhos de ser um artista global, ou qualquer coisa assim, certo? Bom, fizemos o céu e a terra, agora vamos aterrissar, vamos abrir o paraquedas. O que é a proposta do Ayurveda para pessoas que querem se cuidar e vivem numa institucionalidade adversa? Vamos combinar que, se você é uma artista, as pessoas não estão se importando muito se você é saudável. Na verdade, isso pode ser até uma coisa que te atrapalhe, que diga contra você, né? Talvez seja melhor que você seja uma pessoa menos careta, ou qualquer coisa assim. Então, diante dessas situações de institucionalidade adversa, onde você, de fato, para ser saudável, está nadando contra a maré, você precisa ao mesmo tempo ter o discernimento de que você vai estar um pouco mais saudável do que as outras pessoas, mas dificilmente você vai estar conseguindo seguir todas as recomendações ayurvédicas, porque, cara, não é daquele mundo, certo? Dificilmente você vai poder acordar às seis da manhã, às cinco da manhã, etc. e tal, porque normalmente você vai estar indo dormir duas, três da manhã, porque tem o ritmo de ensaio, a não ser que você esteja num grupo de artistas do mundo do yoga e da meditação e tal. E se isso acontecer, tudo bem. Mas, no geral, não é assim que a banda vai tocar. Então, a gente vai focar prioritariamente em estratégias de emergência de saúde. Então, vamos anotar aí, por favor. Em primeiro lugar, se começou a ficar doente, para de comer e fica tomando chá de gengibre com erva doce. Começou a ter gripe, começou a ter indigestão, começou a ter fraqueza, começou a ter qualquer coisa, diminui o cigarro, diminui a bebida e toma algum chá para fazer com que o teu metabolismo dê conta. Certo? Essa é uma informação importante que evita que você caia ferido durante sete dias. Ok? Sempre as pessoas falam Ah, estou começando a ficar um pouco doente, estou precisando de uma vitamina C, etc. A vitamina C mais importante no Ayurveda é desacelera, para de comer e toma chá de gengibre com erva doce. Para de comer no sentido de que você não está com fome, você não está com capacidade metabólica. E para o Ayurveda, a principal forma de você se intoxicar é comer quando você está sem capacidade metabólica, sem acne. Se você está com febre, então, para tudo e aí realmente não come mais nada e fica só no chá de gengibre com erva doce, é claro que a pessoa se estiver à beira da morte não pode seguir isso, mas de regra essa orientação pode caber para 90% dos casos. Onde você para tudo e você fala para as pessoas o seguinte, olha gente, vocês podem até me demitir dessa peça, mas eu não estou com condição de saúde, alguém precisa me substituir. Ah, mas você só está com febre. É, mas a febre é a antissala da infecção urinária, de uma crise de bronquite, etc e tal. A febre é o teu último aviso diante do precipício. Ok? Então, primeiro, assim, estou ficando doente? Para e deixe o teu corpo digerir as toxinas que você está acumulando. Ah, mas o cara fuma 20 cigarros por dia, não vai parar de fumar tudo num dia só? Sei lá, fuma cinco. Quando você está com febre, teu corpo está blrrr. Quando você está, tipo, ficando doente, você está fazendo as coisas muito mais por hábito do que exatamente por desejo. Então, essa é uma recomendação importante. A segunda é, os seus horários estão completamente loucos e fatiados, o teu sono também tem que respeitar um pouco dessa loucura. O que que significa? Se você está num clima onde você não tem rotina, dê uma chance para dormir. Você está com sono, se você não está com a barriga cheia, você dorme. Se você está com a tua barriga cheia, não durma. Mas se você está cansado e está com fome, primeiro dorme e depois vai comer. Ok? Jamais fique comendo depois de ir dormindo depois de comer. Isso é uma outra regra importante para quem não quer adoecer. Se você está cansado, com sono e com fome, e você come e depois dorme, você fica doente. Nossa perspectiva do evento. Simples, né? Então, basicamente assim, o que a gente precisa entender? Uma pessoa que tem uma rotina altamente estável, como os artistas, precisa aproveitar as chances de recuperar o tempo perdido. Isso significa, está com sono, tem disponibilidade para dormir, está de barriga vazia, durma. Que ótimo. E se tiver com uma capacidade digestiva metabólica zoada, para de comer. E fica tomando um chá de gengibre com erva doce. Isso vale para muitas, quase para todo mundo. E você segue a tua vida respeitando a tua capacidade metabólica. Vem ímpetos criativos? Você aproveita o ímpeto criativo até quase o topo. E depois disso você descomprime, você faz menos coisa. Certo? Não tenta ficar fazendo as coisas de uma forma onde você tem que entregar aquele negócio naquele instante e você não está com energia. Você vai lá e faz a respiração alternada, na dexodo para botar o teu vata em ordem. A gente vai falar agora prioritariamente em como fazer para a tua rotina dentro do que for viajando para lá, ficando, ensaiando naquele horário e tal, botar o vata em ordem. Ou seja, o vata é a nossa capacidade de manter o nosso sistema de coordenação, nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino funcionando. Ok? Então, com isso, a gente vai cuidar da alimentação, vai cuidar da rotina e vai cuidar dos fitoterápicos que forem o caso daí, para que você possa ter um mínimo de saúde diante do Vendaval. Certo? Ao longo do tempo. Pode ser que você se acostume ao seu nível de saúde mínimo e fale o seguinte, pô, eu não quero mais na minha vida me envolver com essas coisas que eu percebo que sugam todo o meu plano, toda a minha vitalidade. E aí, a gente começa a ser um artista mais ayurvédico, onde você já não topa mais qualquer coisa, porque você vê a relação do custo, do quanto a tua saúde está pagando para queimam tipo de trabalho ou qualquer coisa assim. Mas isso é no médio prazo. Agora, o objetivo é sobreviver. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.